Estamos de volta com o Vale Urgente, pra falar de algo importante pra você, hein? Cidade limpa é cidade saudável. Não jogue lixo, entulho nas ruas, calçadas, terrenos, baldinhos, galeria de água e na rede de esgoto. Além de sujar e trazer mau cheiro, a destinação incorreta dos resíduos sólidos prejudica o meio ambiente. Faça a sua parte, dê o destino adequado ao lixo e ao entulho e ajude a manter Caçapava limpa e bem cuidada. Município de Caçapava, cidade simpatia. Olha, um furto. Como é que eles fazem isso, né? A Polícia Civil divulgou hoje imagens de circuito interno, eu acho que roubo isso, né? De uma loja da Apple. No Taubaté Shopping, e foi assaltada por uma quadrilha, especializada segundo a polícia. Isso aconteceu no dia 13 deste mês. As imagens mostram com nitidez a ação dos marginais. Desde o momento em que eles entram no local, roubam os produtos, amarram as vítimas e fogem pelo estacionamento. Apesar de não haver suspeitos, a Polícia Civil acredita que a quadrilha seja da capital paulista. Os smartphones roubados serão rastreados na tentativa de localizar todos os criminosos. Se você conhece alguém desta imagem que nós estamos mostrando agora, entre em contato com a Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté pelo telefone 181. As denúncias anônimas são importantes para que a polícia prenda esses envolvidos. E é importante para desvendar mais este caso. O trabalho da polícia que vem, sem dúvida nenhuma, trazendo aqui vários casos esclarecidos e eles não medem esforços. Mostra aí. Eu quero mais próximo aqui, a lata desses caras, para a gente baixar o nível aqui já, né? Olha aí, a cara do sujeito. A polícia acredita que seja da capital paulista. Será? Esse não dá para ver muito bem, né? Mas se você souber o paradeiro desses camaradas aí, entre em contato com o telefone 181. Eu disse que denúncia da polícia, seu nome será preservado, sua identidade será preservada e você vai ajudar a polícia a prender esses indivíduos. O COPE tem profissionais altamente qualificados, equipados, salas, né? Equipadas para melhor atender você. E a gente fala todos os dias aqui, né? Um tratamento especial. Aliás, nós vamos estar neste sábado... Que horas, Four Fingers? 10 horas da manhã, lá em Caraguatatuba, viu? O COPE oferece para você um sorriso lindo, que é o seu cartão postal, por um preço especial também. Sem dor e com muita segurança. Tanto que no COPE não é necessário você marcar consulta ou fazer agendamento. Nada disso. É na hora, viu? Tem especialistas em aparelhos, implantes, próteses, estética, restaurações, tudo o que você precisa. Então vá agora mesmo, não perca mais tempo não, viu? Em São José dos Campos, é na rua 15 de novembro, número 359, no centro da cidade. É pertinho da Praça Afonso Pena. Ou em Caraguatatuba, na Avenida Chieta, número 57, esquina do Calçadão. COPE. Todo mundo trata aqui. Então no sábado, às 10 horas da manhã, estaremos em Caraguatatuba. Em Caraguatatuba, eu e o Four Fingers, que é a nossa equipe, né? Que é o nosso cinegrafista. Nós vamos estar na sede do COPE, em Caraguatatuba. É isso? Quem que você tá mostrando aí? O Lambom tá aí. Ah, o Lambom tá aí? E nós vamos estar... O que ele tá fazendo aqui? Tá com o dedo quebrado, ainda vem aqui? Eu não entendo isso, viu? Será que é... Hã? É, mas agora é o Fernando, né? Porque assim, o suíto quebra o dedo pra pegar 10 dias. Aí o que que acontece? Foi embora? Então vou parar de falar. Ele foi embora? Tá ali aí escondido? Né? É assim. Eu tenho o cara que é meu fiel escudeiro. Aí ele aparece, né? E manda logo um atestado de seis semanas. Eu conheço uma pessoa que é especialista também, esse negócio de atestado aí. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouco mais de responsabilidade? Bom, Paredes Zanini é o nosso colaborador. Ele fala direto de Lorena pra trazer todas as informações. Boa tarde, Paredes. Boa tarde, Tony. Bem, Tony, uma operação da Polícia Rodoviária Estadual na FP 68, Rodovia dos Tropeiros, no município de Bananal, foram apreendidas 20 mil garrafas de cerveja que não tinham nota fiscal. De acordo com a Polícia, a mercadoria estava em quatro caminhões e seria entregue no Rio de Janeiro. Toda a mercadoria foi encaminhada para a Polícia Federal de Cruzeiro. A empresa foi para a Polícia Federal, pagou a multa, legalizou as fiscais após as mercadorias foram liberadas. Em Guaratinguetá, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem estava avaliado no Tiartista de Santa Luzia. Com a chegada da polícia no local, constatou que o homem estava morto com um tiro na cabeça. O homem foi encaminhado para o ML da cidade de Guaratinguetá para investigar, a polícia investiga esse caso. Aí, em Guaratinguetá, a Polícia Civil cumpriu o mandato de busca e repreensão em uma residência no bairro também Jardim de Santa Luzia, onde foi apreendido quatro quilos de maconha, balanças de precisão e outros objetos para embalagem de drogas. Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas após recolhido à cadeia da cidade de Lorena. Tony, são essas ocorrências que nós temos até o momento aí. Ô, Pare de Zanini, me fala uma coisa. Pois não? O pessoal está criando um bloco de carnaval aí em Lorena com o meu nome. Como é que é essa história? É uma homenagem que o pessoal vai fazer aqui em Lorena para você. Você é muito querido aqui em Lorena, Tony. Então, estão montando um bloco. Eu já vi a letra. Você vê que letra bonita. Estou só esperando eles mandarem para mim um CD gravado. E quem é que vai cantar esse samba-enredo aí? Quem canta esse samba-enredo vai ser o português. Ele já foi um consultor também do bloco, os morcegos em Lorena. Você lembra aquela figueira que nós somos no bairro da Cabele? Lembro, lembro sim, Pare de Zanini. Então, ele tinha um bloco com o nome daquela figueira, sabe? Sim. Por causa dos morcegos que tinha lá, colocaram o bloco, os morcegos. Então, vamos fazer uma homenagem para você. Obrigado, Pare de Zanini. Quando estiver pronto, me fala aqui, tá bom? Tá ok. Três internos da Fundação Casa em São José dos Campos fugiram ontem à noite, segundo nota enviado pela Polícia Militar. A polícia foi acionada pelo Serviço de Emergência 190 para atender a ocorrência de fuga. Ao fazer a ronda, um dos vigilantes viu realmente o interno pulando o muro. Imediatamente já pediu reforço para fazer a recontagem dos internos. A ocorrência foi apresentada pela Fundação Casa no terceiro distrito e as providências vão ser tomadas. São os anjinhos, né? Tem garotos lá de quase 1,90m e são tratados aí como adolescentes infratores. É a lei do nosso país e a gente respeita. Chama o intervalo que eu volto já. Aplausos Aplausos